Você tá na FM, não diga, sinta-se aqui em táxi E aí, ô meu Deus, é FFMD Esse é o clima Fica louca, tira a roupa, vem, cante Só você, vai Sua boca nem vou ter, se quer da ruminação Quando ele é feio, ele é vivo ou Você me conhece Canta, 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 canta Eu quero ouvir vocês, vai! 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 Eu quero ouvir vocês, vai!